Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a mais um guia tutorial de Dwarf Records aqui no canal do Aki, a mais pretensão de vocês comigo. E antes da gente começar, eu quero te dar um aviso, tá? Se você está assistindo esse vídeo aqui no dia que ele saiu, saiba que na próxima segunda-feira eu vou fazer uma mega live aqui no YouTube, mas não vai ser lá na plataforma hoje, só vai ser aqui no YouTube, tá bom? E por que essa mega live vai acontecer aqui? Porque vai ser uma live onde eu vou sortear mais de 40 jogos pra todo mundo que participa, que ajuda financeiramente de alguma forma o canal. Ou seja, se você é membro do canal, se você sube lá no Twitch, se você é padrinho aqui do canal, se de alguma forma você participa financeiramente com o canal, eu vou sortear 40 jogos pra todas essas pessoas, tá bom? Então se você é uma dessas pessoas, fica ligado nessa live de segunda-feira. Se você é uma dessas pessoas, ainda aparece lá que vai ser divertido, a gente vai jogar, vai bater papo, eu vou tirar ideias de vocês e tudo mais, tá bom? Então, bora pro jogatina que eu quero contar o que eu vou falar pra vocês hoje. Galera, pra gente começar, vou pedir pra você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, adiantar o sininho e ficar perdendo todo o conteúdo que eu sempre trago aí pra vocês, tá bom? Ok, reparei que tava errado aqui a tela. E galera, hoje, o que nós vamos falar? Nós vamos falar sobre Trade Caravans. Provavelmente você já viu aqui no título, né? Mas é sobre comércio aqui dentro do Warford Games que eu vou falar com vocês, tá certo? Vamos lá, o que que acontece? Como eu disse, sempre, quase sempre, tá, no início do outono, tem uma caravana. Principalmente no primeiro ano. No primeiro ano, é certeza que no início do outono vai ter uma caravana, tá? E essa caravana, ela vai trazer um monte de coisas, você vai decidir comprar dela ou não, você tem que ter também os itens pra trocar ou não, tá tudo bem? Então, eu vou dar ok aqui, isso aqui é simplesmente um aviso que eles chegaram, mas eles não tem onde deixar as coisas deles, enfim, né? Isso tá ok. E, de fato, aqui nós não temos nada pra comercializar com eles. Por quê? Pra fazer comércio, pessoal, requer algumas coisas aqui dentro do Warford. Vou explicar bem facinho aqui pra vocês. Olha só, a primeira coisa que nós temos que ter é uma coisa chamada Trade Depot, tá certo? Então, eu construí um Trade Depot, eu vou construir ele aqui perto da saída, porque os anões, eles vão carregar coisas pra esse Trade Depot, enfim, né? Tem toda essa maracutaia aqui pra acontecer. Tô pensando se eu coloco aqui... É, pode ser aqui, vai. Coloca aqui, e a gente pode fazer de madeira mesmo, não tem problema não. A madeira tá aqui do lado, a gente vai fazer isso aqui de madeira. Então, eu vou despausar e esperar que isso aqui seja construído o mais rápido possível. Já veio construir? Yes, alguém já veio construir aqui. Ótimo. Sempre, galera, fica aí a dica, tá? Se você construir o Trade Depot de madeira, você vai precisar de alguém que trabalha com madeira, ou seja, um carpinteiro pra mexer com isso aqui. Tudo bem? Não é só o carpinteiro, o Trade Depot, ele requer alguma outra coisa que eu não me lembro, alguma outra habilidade, tipo um mecanismo, alguma outra coisa assim que eu não me lembro agora exatamente. Mas, o fato é que sem o carpinteiro, mais essa outra habilidade, você não vai conseguir construir o Trade Depot, tá certo? Ou seja, esse anão aqui, ele tá construindo isso porque essas coisas estão habilitadas com ele. Por que que aqui nessa jogatina tá habilitado com ele, pessoal? Porque lembra que nós não especializamos ninguém? Lembra disso? Deixa eu só ver quem que ele é. Ele é o Atir Asdo... Ele é um Outcutter aqui, na verdade. Deixa eu ver aqui, pessoal. Aqui, Labor. Ele tá com o Outcutter, tá certo? Então, o Outcutter do jogo, que vem pronto do jogo, tá? Ele faz o trabalho aqui de construir o Trade Depot. De novo, o Trade Depot não é só o carpinteiro. Precisa de uma outra coisa pra construir, tá? E por que que tá usando carpintaria aqui? Porque eu estou fazendo de madeira. Se eu estivesse fazendo de pedra, ia usar o Stone, tá? Stone Worker. Tudo bem? Então, fica a dica aí pra vocês. Se fosse de metal, se fosse de metal, barra de metal, eu sei quem, o Metal Craft, tá certo? Legal. Então, deixa ele construir o Trade Depot aqui rapidinho. Olha lá. Tá construindo. Beleza. E agora? Olha só. Agora que ele chegou, reparou que ficou azul aqui em cima? A diplomacia apareceu e tudo mais? Deixa eu achar esses caras, galera. Vamos aqui em Odder. Olha. What the hell? Tem um Troll lá nas cavernas. Isso é insanamente perigoso. Insanamente perigoso. Um Troll pode destruir meu coisa aqui tranquilamente, tá? Deixa eu achar aqui, galera. Rapidinho. Odders. Eu quero ver aqui o... Essa aqui é a mercadora, né? Vamos lá com ela. Eu vou acompanhar ela. Repara o que eles vão fazer agora, ó. Eles vão lá colocar as coisas no Trade Depot. Ele estava aqui no canto esperando, falando, ó. Quero comercializar com vocês, mas não tem Trade Depot aqui. Como é que nós vamos fazer isso aí? Aí eu construí o Trade Depot pra eles e eles estão indo lá fazer. O ideal é que você já tenha esse Trade Depot pronto, tá, galera? E já tenha se preparado pra fazer esse comércio. Eu vou mostrar aqui basicamente como que funciona pra vocês, tá? Basicamente como que funciona. Deixa esses caras chegarem. Chegaram, tá? Beleza. Estão ali esperando pra fazer comércio. O que que acontece? Esses anões aqui, eles são das terras mães dos anões. De onde a gente saiu, tá? De onde a gente saiu. Lembra que teve uma excursão? Contei essa historinha pra vocês. A gente tem uma excursão. A gente junta ali sete anões. Sai pra, enfim, fundar um forte, aventurar no lugar e tudo mais. A gente saiu de algum lugar. Então, esses anões que chegaram aqui agora, eles são desse lugar. Os primeiros anões sempre são de lá. Tá certo, galera? Legal. Os demais podem ser de outros lugares. Então, vamos lá. Então, isso aqui é o alerta. Isso aqui é o alerta, justamente avisando que não tem o Treadeport. Beleza. E aqui é a Diplomacia. Eu vou clicar aqui na Diplomacia e a gente vai passando por ela rapidinho. Então, o Fischdwarf Medsboot, o Guarebre aqui, se encontrou com o Outpost Liaison de Asmel Loretost. Certo? Beleza. Então, o Asmel, eu sou o seu Liaison das Terras Mães. Tudo bem? Vamos discutir a sua situação, tá bom? Não tem muito pra compartilhar em relação ao mundo. Ou seja, não tem nada que ele saiba que a gente já não saiba. Ok. E aqui, pessoal, ele pergunta, ó. Faça os seus requests pra caravana do próximo ano. Então, aqui, galera, isso aqui você tem que pensar com muito carinho. Isso aqui vai depender da sua jogatina, cara. Vai depender. Por exemplo, vamos supor que você tá num lugar que não tem madeira. Poxa, óbvio que você vai descer aqui. Vai descer aqui. Cadê? Cadê o Wood? Enfim, tem o Wood aqui em algum lugar, galera. Por exemplo, você não tem pedra. Você vai vir aqui e pedir pedra desse cara. Por quê? Porque você precisa de pedra. Tudo bem? Ah, eu não tenho planta. Eu não consigo plantar. Então, você vai clicar aqui e vai pedir plump house desse cara. Então, depende muito da sua jogatina onde você tá. O que que eu costumo fazer em jogatinas normais? Vamos supor que eu não tô no estrangelo. Eu não tô no extremo árido. Eu não tô em lugar nenhum exótico assim. Tudo bem? O que que eu vou fazer? Geralmente, pessoal, eu peço matéria-prima. Eu peço couro, né? Pode pedir bastante couro. Porque, no geral, couro você tem que abater animais, tem que fazer tuner. Não é uma coisa tão rápida de se conseguir. Então, eu prefiro comprar das caravanas, tá certo? Então, coloquei aqui vários couros. Tá ótimo. Cloth, eu sempre peço. Silk, eu sempre peço. Tudo bem? Isso aqui é tecido, tá, galera? É matéria-prima também. Crafts, o que que eu peço? Nada. Nunca peço crafts. Na verdade, eu faço crafts pra trocar, geralmente. Madeira. Se eu tivesse um lugar árido, um lugar gélido, eu pediria. Tudo certo? Metal bars. Cara, eu gosto, tá? Dependendo da jogatina, de pedir silver e iron bars. É o que eu gosto de pedir. Tudo bem? Você pode pedir o que você quiser. Tudo bem? Depende da sua jogatina aí. Tudo certo? Ou você pode não pedir nenhum, que você mesmo faz os seus. Enfim, fica ao seu critério. Nesse caso aqui, eu vou pedir silver e iron bars, porque sim. Essas outras coisas, eu acho que eu não vou precisar. Isso aqui são gemas. Galera, eu vou fazer minha configuração aqui, mas antes de continuar, o que eu vou dizer pra você sempre pedir? Peça semente, tá? Cara, semente é insanamente importante. E quando a semente vier, você compra essas sementes. Tudo bem? Cada uma dessas plantas aqui, elas têm utilidade, sim. A maior, obviamente, que você vai mais utilizar, a mais necessária aqui é a Plum Health, que é da bebida e comida. Só que todas as outras aqui também têm função, tá? Então peça sempre sementes. Sementes é o principal que eu vou dizer aí pra vocês. O resto, daí você tem que dar uma olhada, ver o que você quer mesmo, etc. Tudo bem? Beleza, pessoal. Fiz minha configuração aqui. Vou dar Done. Então repara que ele automaticamente, porque foi aqueles produtos que eu tô pedindo aqui deles, ele já aumenta o preço. Ele fala, olha, vou trazer, mas isso aqui vai custar mais ou menos 200% do que eu vou trazer, beleza? É isso aí. Meu preço, eu tenho que lucrar aqui. Basicamente é o que ele tá contando. Beleza, ok? E agora ele vai falar sobre o que ele tá oferecendo mais caro. E dessa vez ele tá querendo comprar armadura, né? Então eu estou buscando armadura. Se tiver armadura aqui, a gente vai pagar 210% do valor dela. Basicamente isso. Obviamente a gente não tem armadura e por enquanto é isso. Beleza? Beleza. O comércio aconteceu? Não, pessoal. Isso aqui é só a parte diplomática da coisa acontecendo. Mais uma petição, meu Deus do céu. O que você quer? Você quer residir aqui? Não. Sai pra lá. Então, agora como que a gente faz, pessoal, pra fazer comércio? Primeira coisa, nós temos que trazer o que a gente vai comercializar aqui pro Trade Depot. Como que você faz isso? Você clica no Trade Depot e coloca aqui Move Goods. E aqui a gente vai escolher o que a gente tem no estoque. Então, por que que é importante nós termos o contador aqui, né? Caramba. Fugiu o nome? Deixa eu pegar aqui. O Bookkeeper. Pra vocês saberem exatamente quem que você vai... O que que você tem pra você conseguir comercializar. É um dos problemas aqui que a gente resolve tendo o Bookkeeper. Tá certo? Então, vamos pra cá. Vamos do que em Move Goods. Geralmente, pessoal, o que que eu costumo trocar? Tá? Goblets ou Crafts. Tudo bem? Crafts, geralmente, eles vão ficar em Beans. E geralmente, os Beans, eles têm os conteúdos. Aprenda a ler isso aqui agora, tá? Isso aqui é uma das coisas que ainda é complicado dentro do Warface. Não é tão, assim, trivial. Mas é o seguinte. Toda vez que você vê um Beam aqui... Beam são caixas, tá, pessoal? Toda vez que você vê uma caixa, ela vai estar o conteúdo dela. Bar Blocks, caixa. Então, caixa de Bar Blocks. Caixa de Bar Blocks. Ou seja, se eu clicar aqui nela, vai ter barras de Ash, nesse caso aqui. Aqui, ó. Barras de Ash, de novo. Aqui, ó. Barra de Dolomite. Dolomite. E tem Potash aqui também, outras coisas desse tipo. Tá vendo? Então, é muito importante a gente saber o que que tem dentro da caixa. A gente trazê-las pra cá pra negociar. Essas coisas aqui, por exemplo, eu não quero negociar. Não é... Não faz parte. Aqui, ó. Finished Goods. O que que nós temos aqui? Um monte de coisas, tá? Que eu não quero negociar também. Que são coisas que a gente usa. Tudo bem? Deixa eu ver se eu consigo achar alguma coisa aqui que dá pra gente negociar, pessoal. Um segundo. Pessoal, eu já meio que peguei as coisas aqui que eu quero negociar. Só que eu quero chamar atenção pra outra coisa aqui. Repara que aqui a gente sabe os itens, sabe? A distância que os itens dá pra gente pegar e tudo mais. E clicando neles aqui, ó. Clicando aqui, eu já estou dizendo pra trazer essa coisa aqui pra eu negociar ou não. Tudo bem? Por exemplo, se eu quiser trazer uma cama aqui, eu simplesmente vou clicar aqui. Vou clicar na cama e pronto. Essa cama aqui vai vir pra negociação. Vou deixar ela vir só pra vocês verem como que funciona. Beleza. Então, os anões já vão trazer aqui, certo? Só que, galera, a gente não tem a mínima ideia do valor de cada item. Por que a gente não tem ideia do valor de cada item? Porque a gente não tem ninguém avaliando as coisas, né? E quem é esse cara que vai avaliar as coisas pra gente? Esse cara é o broker. E o broker, ele também, tanto que tá aqui, o broker request is at default. Ele também é o cara que vai fazer a negociação pra gente. Ele é o nosso mercador. Então, eu vou clicar aqui, eu vou clicar, perdão, eu vou clicar aqui em knobs and administration e eu vou selecionar um broker. Eu não tenho ninguém que é bom nisso, então eu vou pegar o Fábio Siqueira também, simplesmente porque ele já tá envolvido nessa papelada aí. Então, é ele mesmo. Cadê? Ele tá aqui. Beleza. Então, o Fábio Siqueira, parabéns. Também é o nosso broker. E agora, pessoal, se nós viermos aqui em move goods, tenha mais ou menos a avaliação que ele faz de quanto vale o item. Como ele não tem habilidade nenhuma, ele não tem a mínima ideia. Ele tá falando aqui que isso aqui pode valer mil, né? Obviamente, isso aqui não vale mil. É uma avaliação ruim. Ele não tem habilidade, é a vida, né? Por isso que é sempre bom você ter alguém que consiga avaliar quando você vai começar o seu forte. Vai lá nas coisas relevantes e tal e coloca a avaliação, tá certo? Mandei trazer um monte de tranqueiraiada pra cá. Se nós clicarmos aqui, pessoal, eu acho que em move goods. Aqui já era pra estar escrito, se a gente tá aguardando ainda. Eu acho que já veio tudo pra cá, pra ser muito sincero. Eu vou chamar o broker aqui agora. Repara que eu cliquei aqui, ó. Então, o broker vai vir. O broker é esse cara aqui, né? Fábio Siqueira. Deixa eu achar ele aqui rapidinho. Fábio, quando tem pouca gente assim, fica bem mais fácil. Tudo bem que eu tô apanhando. Cadê o Fábio Siqueira? Tava aqui embaixo, pessoal. Aqui, ó. Pronto. Ele tá bebendo alguma coisa aqui. Cadê ele? O Fábio Siqueira tá aqui. Eu quero acompanhar ele. Vamos acompanhar ele aqui. Provavelmente ele vai terminar de beber e já vai lá. Foi estocar alguma coisa. Então, é 10. No job. Agora ele tá indo pro Trade Depot. Beleza. Ok. Chegou aqui no Trade Depot. Eu vou clicar aqui e vou colocar em Trade. Certo? Então, de fato, eu já trouxe todas as coisas que eu quero negociar. Eu trouxe a cama. A cama, na verdade, ela vale 14. Tá vendo? Cara, tem um prepare food aqui que, de fato, vale 1.000. É isso mesmo? What the hell? Comida valendo muito aqui, né? As comidas... Uau. Tudo bem. Deixa eu escolher uns itens aqui, então, que a gente vai negociar. Tá certo, galera? Aqui tem Dwarven Wine Biscuits. Nós vamos negociar isso, com certeza. Vale a pena. Esses barrels aqui, pessoal. Todo item, ele tem o peso e tem o valor. Caravanas que vêm com carroças. Elas carregam mais peso, geralmente. Elas têm muito mais itens. Esses caras aqui, eles não chegaram de carroça. Eles só trouxeram os cavalinhos ali e tudo mais. Então, eles não carregam muita coisa. Elas são 12.225 aqui, tá vendo? Que é o peso que eles conseguem carregar. Então, eu vou adicionar essas coisas aqui. Beleza. A gente vai negociar isso aqui. Se der, eu vou negociar esses bolts aqui com eles também. Não tem porquê não. Então, isso aqui já deu um trade profit pra eles de 4.579. Agora, eu vou escolher o que eu quero pegar aqui, tá certo, galera? Então, de novo, o que eu gosto muito de pegar? Sementes, material base, um ou outro item que esteja faltando, tá certo? Eu vou escolher aqui rapidinho e mostro pra vocês. Pessoal, beleza. Eu peguei aqui as coisas básicas que geralmente eu costumo pegar aqui, mas eu quero chamar atenção pra algumas coisas. A gente acabou de começar o forte. Então, nós não temos muita coisa. Por exemplo, nós não temos barra de metal, nós não temos coisas desse tipo. E pode ser que um anão, ele entre em strange mood. Strange mood, pessoal, basicamente é quando um anão fica possuído e ele quer fazer um item. E pra fazer aquele item, aquele artefato, ele vai fazer um artefato naquele momento. Ele precisa de um certo material que ele não tem. Quando ele não tem um material, ele fica muito bravo e ele começa a bater nos outros anões, fica louco, morre. Enfim, coisas estranhas acontecem com um anão que não consegue o material dele. Então, por isso que eu digo, sempre tem a barrinha de algumas coisas, tá? Blocos, tipo, ah, não tem um bloco, tem uma barra aqui de qualquer coisa. Então, sempre tem. Fire clay aqui, por exemplo, eu não tenho. Eu não tenho clay aqui. Então, vamos pegar isso aqui, porque vai valer a pena. Mas repara que agora o profit aqui, ó, ele tá começando a ficar amarelinho. Ele não tá vermelho, ele não tá verde mais. Isso significa que a gente não tem grana o suficiente. Então, eu vou tirar algumas coisas aqui, aquelas coisas que eu não quero deixar de tê-las. Eu simplesmente vou abrir mão de algumas outras coisas que eu peguei. Por exemplo, esse battle axe, eu não necessariamente preciso dele. Então, aqui ficou verdinho de novo o profit, que é o lucro que o cara tá fazendo. A gente vai fazer trend disso. Ele aceitou o trade. Normalmente, tranquilo, beleza, todo mundo saiu feliz, tá bom? Legal. Então, meus itens estão desse lado, os itens deles estão do outro. Feito isso, nós vamos fazer o quê? Dizer pro broker que nós não precisamos dele aqui mais. E se assim, ele vai embora e nossos itens estão aqui. Esses anões, eles vão ficar aqui por um tempo. Depois, eles vão embora, tá certo, pessoal? Então, tá tudo aqui. As informações, tudo mais. Tá certo? No próximo episódio, eu vou fazer uma coisa bem bacana. Dentro do Warford, que é uma das principais coisas que eu gosto de fazer aqui dentro do Warford. Eu gosto de trabalhar, fazer ela bem bonita e tudo mais. Vocês vão descobrir no próximo episódio, tá bom? Mas, que é um prazer ter vocês comigo. Espero que tenham gostado dessa... Desse tutorial de comércio aqui. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.